Ela pode chegar de 6 a 4 metros de altura, não gosta de vento, não gosta de frio, vive no sol e vive na sombra. Sentiu que ela é bem exigente, né? Mas nem tanto. O problema é que muita gente compra ela e coloca dentro de casa como se fosse um objeto e esquece que ela é um ser vivo e precisa de alguns cuidados. Esse vídeo vai ajudar especialmente os amigos que vivem um dilema de sofrimento com essa palmeira. Ora elas estão bonitas nas mãos deles, ora elas estão morrendo. Não dá pra viver assim, né? Esse vídeo vai ajudar você, seus amigos e todo mundo. Chegou a hora de falar tudo sobre a palmeira rafis ou ráfia como também é conhecida. Essa é uma palmeira das mais cultivadas em vaso dentro de casa e uma das indicadas pela NASA que purificam o ar. Ou seja, ela transforma gases tóxicos em oxigênio pra gente respirar bem. Um dos maiores erros que muita gente comete quando compra rafis é chegar em casa e achar que pode deixar ela em qualquer lugar. Uma dica. Sempre observe o ambiente do local onde ela está sendo vendida e tente ver o mesmo lugar, ou mais ou menos parecido, na sua casa para evitar mudanças bruscas de ambiente. Isso estressa muito a planta e faz ela perder energia. Então, observe se o lugar é muito ou pouco iluminado, se levava sol ou sombra, se era um ambiente úmido ou seco. Tudo isso é importante pra você também fazer na sua casa. Uma planta que leva sol, é importante você saber, ela tem as folhas mais amareladas e secas. Já uma planta que tem sombra e luminosidade, ela fica mais verde e com aparência mais brilhante, como essas que vocês veem aqui. Uma das coisas que mais frustra quem tem palmeira rafis em casa é quando as pontas delas começam a ficar secas, vão perdendo a cor verde, vão começando a ficar marrom. Isso está diretamente ligado à falta de umidade, porque na floresta a planta vive, como? Vive cercada de outras árvores, vive num ambiente molhado, mais úmido. Quando ela chega na nossa casa, ela vai encontrar, geralmente, parede para todos os lados. Então, o ambiente é seco, abafado, sem falar nas poeiras que ficam por cima das folhas se acumulando. Percebeu os problemas que elas enfrentam, né? Como as folhas vão secando, para segurar a umidade, uma dica é a gente borrifar essas folhas todos os dias, ou pelo menos duas vezes, um dia sim, um dia não, duas vezes por semana, você vai avaliando como é que está a umidade na sua cidade, e se o tempo estiver muito cedo, todos os dias. O ideal é que as folhas não sequem. Mas se as pontinhas secarem, você pode usar a tesoura para cortar a partezinha queimada, mas não é toda a parte queimada que a gente deve cortar. É apenas uma pontinha e deixar só um pouquinho da parte queimada, porque ali é onde a planta já criou resistência. Se a gente corta a parte queimada inteira, a gente vai fazer com que a planta comece a secar e continuar secando a folha até ela ficar toda seca. Se a folha secar por inteiro, como essa aqui, você vai cortar diretamente no talo inteiro aqui, bem perto do tronco. Isso por quê? Porque se você deixa um pouquinho de talo, vai fazer a planta jogar energia para aqui. Se você corta todo, ela esquece essa parte e manda energia para as outras partes da planta. Geralmente, quando a gente tem um clima seco, a gente agoa essa planta duas vezes por semana. Mas se a água, o período estiver chuvoso, a gente molha uma vez. Basta a gente sentir o dedo aqui. Se sair sujinho, a gente sabe que está com água, está úmido. Se tiver seco, sair nada no dedo, é porque está precisando de água. Então, essa planta precisa ser regada, mas nada de molhar ela demais, que ela não gosta. Adubação! Vamos falar de biofertilizante, que é o que eu coloco aqui duas vezes no ano. Eu uso da minha composteira de mioca. Duas vezes no ano eu faço essa adubação, porque é uma planta que também não necessita de tanta adubação, mas também não pode ficar sem. Duas vezes no ano está bom fazer adubação. Se você preferir também um adubo mineral, você pode usar o 10-10-10, que você encontra em várias floriculturas, em várias sementeiras. Esse adubo também vai ajudar ela a deixar as folhas verdes e brilhantes. Adubo 10-10-10. Uma dica! Ela gosta muito de nitrogênio para deixar as folhas verdes e brilhosas. Então, uma dica que eu já dei aqui é o adubo de borra de café. Dá uma olhada aqui na descrição e aqui no card que vai aparecer para vocês, que eu ensino a você fazer esse adubo que é rico em nitrogênio na sua casa. Está gostando das dicas? Agora a gente vai para outro detalhe muito importante. O vaso. Por ser uma planta, uma palmeira, quanto mais fundo for o vaso, mais as raízes vão crescer, mais a planta vai ficar grande. A planta grande, uma melhor opção é você ter vasos de cimento. Por quê? Porque as raízes ficam muito fortes e podem estourar outros tipos de vaso. O mais indicado para isso é o vaso de cimento, que vai aguentar essas raízes crescendo. Uma curiosidade. Tudo daqui começou a partir desta planta mãe. Quando eu comprei ela, ela tinha apenas três plantinhas aqui, três caules desse com planta. Cada uma foi 20 reais, então eu paguei 60 reais. Ela foi se multiplicando, eu passei para esse vaso de cá. Essa foi se multiplicando, e a dali também, e comecei a juntar ela do lado de cá. Então veja a quantidade de palmeiras que as minhas já se multiplicaram a partir de três caules daqui. Veja que elas estão bonitas. Agora, uma curiosidade é que quando elas vão ficando muito sombreadas, essas daqui mais antigas, elas começam a secar naturalmente. Na natureza é assim. Ela vai secando as folhas que estão mais embaixo e vai deixando as de cima mais verdes e brilhantes. A gente vai pegando essas que já secaram e corta o talo inteiro da folha. Olha só. E assim ela vai ficando mais bonita. Importante também, quando a folhinha vai começando a ficar com a pontinha seca, como eu disse para vocês, pode cortar. Porque a gente não deve tirar a folha inteira. porque se a pontinha está seca e a folha está verde, ela continua fazendo a fotossíntese, que é o processo em que a planta se alimenta. Se a gente tira a folha toda, a gente está fazendo a planta sofrer porque vai estar faltando uma folha para ela fazer esse processo de alimentação da fotossíntese, de receber luz e se desenvolver. Outra dica importante. Essa planta tem macho e fêmea. A macho e a fêmea, elas dão floração. Mas apenas a fêmea dá fruto e dá a semente, que na verdade é um coqueirinho pequeno que ela pode ser plantada de novo e vai dar origem a uma nova muda. É assim que ela dá macho e fêmea, mas só a fêmea vai conseguir desenvolver o fruto, que na verdade vai dar origem a semente que a gente pode plantar e nascer uma nova muda. Está gostando das dicas? Eu vou te ensinar um pouquinho mais. Por quê? Porque há seis anos eu tenho essa aqui nesse vaso. E nesse processo todo, a raiz já tomou conta de quase todo o vaso. Então o que é que eu vou fazer? Vou precisar fazer uma poda dessas raízes. Eu vou fazer a troca de terra por uma terra nova para que ela se renove e continue ficando bonita. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, me ajuda. Comenta aqui se você está gostando, se você gostou. Envia também para amigos, porque pode ser que muitos amigos seus também estejam precisando dessas dicas que eu estou passando aqui no canal. Como o vídeo já está muito grande, eu vou pegar, fazer um outro vídeo mostrando como eu vou fazer o replante desse vaso aqui, dessa palmeira rafis, para que você entenda passo a passo o que a gente deve usar e como montar o vaso para ela continuar bonita. Certo assim? Então eu te encontro no próximo vídeo que a gente vai falar sobre o replantio da nossa palmeira rafis. É como eu sempre digo aqui no canal, ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!